Gente, vocês estão vendo aqui nesse pezinho de alicrim, que é o qual eu plantei um dia desse? Aí eu coloquei também aqui, ó, estou colocando. Ó, você pode comprar cebola, aí você compra pra fazer assim, um prato do dia. Por exemplo, fazer cebola refogada, colocar na carne. Aí você tira ela assim, ó, e coloca. Olha aqui o tanto que eu vou colocar aqui nesse potinho, gente. Olha, aí, ó, aqui, ó, você pega ela assim, tá vendo? Como plantar cebola de cabeça que você usou pra fazer o almoço ou jantar. Aí você pega assim, ó, aí coloca, corta o fundinho dela e coloca assim. Ó, olha ali uma que já tá pegada. Olha que bonitinha ela está. Aí eu vou colocar, a gente coloca assim, ó, vira essa parte aqui do fundinho da cebola. Coloca na terra, a gente vira ela assim, coloca assim na terra, ó, assim. E coloca a terra em cima aqui, eu vou colocar a terra depois e vou regar bem. Ali o manjo come já tá bonitinho. Aí a gente faz o quê? A gente completa até mais ou menos aqui, ó, de terra. Coloca a terra até mais ou menos nessa, nessa, assim, nessa parte aqui do vaso, né? Um vasinho, você pode plantar em vaso pequeno, pode plantar maior, como quiser. Aí você põe junto com o lecrim, porque eu vou colocar na cozinha, né? Aí eu vou completar ali, bonitinha, ela está, tá vendo? Olha, cebola de cabeça que eu usei pra fazer o prato do dia. Aí eu coloquei aqui, junto com o lecrim. Porque esse lecrim, eu deixo na cozinha, eu vou deixar lá, porque olha que ele fica maior. Aí eu vou começar a apanhar pra não colocar na carne. Aí eu aproveito em um vasinho só, eu coloco o quê? Eu coloco a cebola de cabeça, que eu estou reaproveitando, e coloco também o lecrim aí, né? Então, coloco os dois juntos, ó, o lecrim que eu vou usar na carne. E eu aproveito e põe em folhas, que aí vai ter folhas e cebola que eu vou estar apanhando. Gente, aqui está ventando. Nossa, também, mas, meu Deus, muito vento. É também um lugar alto, né? Venta mais ainda, mas vamos lá. Então, você pode reaproveitar um vasinho, pode aproveitar a cebola, ó, você corta ela. Aí você coloca assim, ó, desse jeito, você coloca na terra. E completa aqui de terra e rega todo dia, pela manhã, pela tarde. De vez em quando você pode pôr um pouquinho ao sol. Então, é isso aí. Reaproveitando a cebola que você faz o prato do dia, junto com o lecrim, que você aproveita. E vai ter dois temperos pra colocar na sua receita. É isso aí.